O placar de 2x1 a favor do Betim teve um gosto amargo para o clube patense. O time saiu na frente, mas devido a algumas intercorrências, não conseguiu atingir os objetivos esperados. Fez um bom primeiro tempo, saímos com um placar favorável de 1x0, conseguimos anular bem as características das principais peças do Betim. A gente teve até o início do segundo tempo, conseguindo controlar, deixar o jogo equilibrado, mas com duas situações de desatenção, a primeira no arremesso lateral. A gente demorou a se organizar, preocupou muito mais em cobrar a arbitragem de alguma situação que os jogadores tiveram insatisfeitos e eles aproveitaram com a brecha, tiveram o desequilíbrio e fizeram o gol de empate. Logo depois, mais para o final do jogo, a gente teve uma perda de bola no meio de campo do nosso meia e eles foram felizes no contra-ataque, conseguiram fazer o segundo gol e consequentemente tiveram a vitória a favor deles. Nos últimos meses, o time vem passando por problemas dentro e fora de campo que podem ter influenciado nos resultados. Eles estão treinando bastante, tem dado o melhor de si no dia a dia, nos jogos também, mas são sim, a gente sabe que interfere, interfere mentalmente principalmente. Atletas que às vezes perdem concentração no decorrer do jogo por conta de problemas externos, isso pode acontecer, é difícil a gente falar que foi por conta disso, não foi, são uma série de fatores que realmente carregam em prol de, seja da vitória ou seja da derrota, então não dá para pontuar apenas isso. Durante o treino, parte das torcidas organizadas estiveram presentes no estádio para protestar contra os últimos resultados e a possível eliminação. Apoiadores que há anos incentivam o time encontram-se insatisfeitos com o desempenho dos jogadores e diretoria. Nós, torcedores, principalmente a torcida organizada, a gente estava focado em subir para a primeira divisão, a elite mineira, acompanhamos a URT em vários jogos, inclusive lá em Betim, a gente fomos lá, infelizmente o time perdeu, foi uma derrota amarga porque precisava da vitória, a gente estava contando com essa vitória, então a torcida está insatisfeita, está infeliz, a gente está fazendo protesto aqui hoje no estádio, porque a equipe, como se diz, podia ter dado um pouco melhor de si para subir para a primeira divisão, porque o torcedor está vindo aqui, está empurrando, estamos confiando no time, a gente está insatisfeito realmente.